Pablo Marçal, por tudo que ensina a sabedoria concentrada dos analistas políticos brasileiros, não deveria existir, mas ele existe. E todo marqueteiro político no Brasil é tucano. Você já deve ter visto, revisto, e a gente vai mostrar para você mais uma vez a cadeirada ontem no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, agressão do José Luiz da Pena contra Pablo Marçal. Veja só. Você não é homem? Não, não. Nossos comerciais, por favor. Essa cena original, né, que deu origem a todos os memes, as brincadeiras ao longo do dia, mas o episódio é sério, a gente vai falar disso. Convido você a ver agora por outro ângulo, outro vídeo gravado na plateia que mostra o que a transmissão oficial não mostrou. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem na tela. Não. Nossos comerciais. Nossos comerciais. Nossos comerciais. Não é homem na tela. Não. 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 Sou banditinho, banditinho de caralho Sou banditinho de caralho Minha sogra morreu, banditinho de caralho Você me mandou um WhatsApp, filho da puta Você me mandou um WhatsApp, pedindo perdão Seu palhaço, filho da puta Isso é mentira, seu covarde Isso matou minha sogra Seu covarde, filho da puta Seu covarde, seu covarde Seu covarde, seu covarde Seu covarde, seu covarde Chega, seu covarde Chega, seu covarde Senta na cadeira e chega Seu covarde, chega Seu covarde, chega Você ouviu ali o Datena falando sobre uma mensagem Que ele mandou uma mensagem, ele tava se referindo a esse print aqui Que a gente vai colocar na tela Uma mensagem que teria sido enviada ontem Por Pablo Marçal, a Datena, antes do debate Oi Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você Seria um pedido de desculpas que o Marçal teria apresentado ao Datena Antes do debate Vamos lá, começar contigo Salles Queria te ouvir, suas considerações sobre esse episódio De um lado é engraçado Você vê uma cena dessa Mas por outro lado é triste pra burro Você vê o nível que o debate Pra prefeitura de São Paulo chegou É um absurdo o Datena ter dado uma cadeirada no Pablo Marçal O Pablo Marçal tem esse jeito irreverente, provocador Até de certa forma Desrespeitoso nas palavras às vezes Mas é o estilo dele O cara não quer ir debater com o Pablo Marçal Não vai no debate Agora, um apresentador de televisão Que tá acostumado a lidar com os temas mais espinhosos O cara tá no jornalismo policial Narrando crimes e tudo Faz 20 anos 30 anos Não sei Aí se descontrolar desse jeito Dar uma cadeirada no outro candidato Não tem cabimento Não tem cabimento Desculpa Essa história de dizer que o outro provocou Aí o Datena fala que a mãe dele é a sogra Que morreu por causa disso Ele não falou nada da sogra Desculpa Não tem nada Não tem desculpa Isso aí é uma coisa inaceitável Dar uma cadeirada no candidato desse jeito É uma coisa absurda Absurda Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas Para um debate de televisão O debate de televisão requer que a pessoa tenha inclusive Esse treinamento Esse preparo emocional Para as provocações As provocações que podem ser feitas Contra a sua história Contra a sua família Contra as suas escolhas políticas Não importa Não tem cabimento Alguém pegar uma cadeira E dar na cabeça do outro Não tem desculpa nenhuma Eu acho que isso aí É E até foi Interessante Porque eu vi reações muito diferentes Nos grupos de WhatsApp Pessoas dizeram É, realmente Puta, não dá Baixaria Eu vou votar em outro E tal A maioria das pessoas O povo E tal Lidarizaram com a pancada Que o Marcelo tomou Dependentemente dele ter provocado De ele ter esse jeito provocador Ele próprio Eu acho até que Se o Datena tivesse E ele tem experiência para isso Engolido um pouco o sapo E dado uma resposta firme e dura Ele saia por cima Ele saia por cima Ela só dá uma resposta séria Firme E você, de certa forma Coloca o outro Numa posição desconfortável De ter provocado desse jeito Agora Partir para a porrada Enfiar a cadeira No pau marçal Desculpa É inaceitável Fala com você Eu escrevi um textão hoje sobre isso Lembrando que a política É uma forma velada de guerra Existe a política A diplomacia O parlamento Que vem de parlar De palavra Para evitarmos A guerra tribal Antigamente Uma tribo se unia contra a outra E dominava Subjugava A gente tem a política A democracia Para poder mitigar o risco De resolver Da última ratio Que é a violência Da forma mais tribal E bárbara O Datena se mostrou Um desequilibrado Não importa muito O grau de provocação Do Pablo Marçal Eu estou vendo muita gente Inclusive bolsonarista Indo por esse caminho Ah, mas ele provocou O que o Salles falou Se ele aguenta ali Na hora de falar Ele fala Você é uma pessoa baixa Você está trazendo aqui Uma coisa que A minha sogra morreu por isso E não sei o que Ele pronto Humilhava o Pablo Marçal Ele partir para cima Com uma cadeira Vindo de lado É covardia e crime Vamos usar o português Claro, ele cometeu um crime No mínimo No mínimo De lesão corporal ali Alguns poderiam colocar Até na tentativa de assassinar Porque cadeira Já matou um ou outro Em briga de bar É um negócio violento Então veja O Brown Eu não sou dos engomadinhos Liberais Entre aspas Que acha que o mundo Se resume A bolha ali Da Vila Madalena Do Leblon E que tudo se resolve Num chá das cinco Eu não sou inocente A esse ponto Né? Mas eu quero dizer aqui O óbvio Existe alguma dignidade Para quem se sente Ofendido na honra Ou para defender a mulher Tipo Will Smith Lá no Oscar Existe alguma dignidade O sujeito chamar Para um duelo Isso eu consigo respeitar O sujeito virar e falar Vamos lá fora resolver Isso que nem homem Você está chamando o cara Para um duelo Para resolver na mão Que seja Isso é muito diferente De pegar uma cadeira E chegar Pelo lado Para atingir o cara Na covardia Não há nenhuma Defesa de honra Possível com esse método E sim Aí vem uma especulação Toda do efeito Político eleitoral Alguns acham Que o Marçal Sai arranhado Porque ele era o cara Que enfrenta Que não sei o que E de repente O Donald Trump Pegaram até esse meme O Donald Trump Leva um tiro Está lá Fight, fight O Marçal Leva uma cadeirada De um coroa E vai para o hospital Então tudo bem Por outro lado Eu acho que ele consegue Seduzir votos Que ele não teria Como vítima Que é o que o Salles Trouxe Quer dizer Pessoa que tinha Uma implicância Com o estilo dele De repente começa a vê-lo Como um cara Que é vítima de agressão Então Não me interessa Tanto discutir Assim o efeito Eleitoral disso O que me Chama mais atenção É o seguinte É inaceitável Partir para Para a violência física E a gente está vivendo Num mundo Em que essa esquerda Acha que palavras Ofendem Mas normaliza E banaliza Black Lives Matter Black Block Antifa Gente que parte Para o ato Que parte Para a violência É a violência Redentora Porque é contra A direita Então vamos fazer Um exercício Simples e hipotético Aqui que a gente Sempre tem que fazer Sempre E se fosse o contrário Foi exatamente O que fez A Marina Helena Que estava lá Imaginem se um candidato De direita Tivesse dado uma cadeirada Em alguém de esquerda Já estaria preso Com os bens bloqueados Passaporte apreendido E candidatura anulada Mas como o Datena É de esquerda E queridinho da imprensa Fica tudo por isso mesmo Então perfeito Esse post Da Marina Helena Veja O PSDB Saiu em defesa Do seu candidato Ele mesmo Depois disse Que não se arrepende Aliás ele tentou Pegar a segunda vez A cadeira Pouca gente mostrou isso Ele tentou pegar A segunda vez A cadeira Não foi um ato Impulsivo Do qual ele se arrependeu Ele Ele foi para cima E ele tem um salvo conduto Porque ele é jornalista Porque ele chora Em entrevista E as jornalistas Vão consolá-lo Então é uma postura Muito diferente Que o Pablo Massal É recebido Então isso precisa acabar Tem conexão Com a pauta anterior O Donald Trump É alvejado duas vezes Porque a segunda Foram Preemptive Agiram de forma preventiva Mas ele ia ser alvejado Duas vezes Duas tentativas De assassinar O cara E a mídia Passa um pouco de pano Nada para ver aqui Muda o assunto Agora e se fosse O contrário Então O Datena É um tucano Existe um salvo conduto Para tucano Da cadeirada Então É isso Os tucanos de hoje Viraram os petistas De ontem Porque eu lembro Quando Dirceu disse Esses tucanos Tem que apanhar Nas ruas E nas urnas E foram lá Atacar a cadeira No Mário Covas Como é que fica isso Tucano agora Tem licença Para atirar Cadeira É license to kill São todos 007 Então para com isso Gente Ou a gente adota Uma postura isonômica Igualdade de todos Perante as regras E considera Que os atos São mais graves Do que as palavras Ou a gente tem Um mundo esquizofrênico Um bando de mimizento Que não pode ouvir Uma palavra Que ofende Mas que passa pano Para o cara que vai lá E agride Foi a postura Do tucano Só não está no PSDB Mas é tucano de alma Apoiado pelo Bolsonaro O Ricardo Nunes Acho que temos o vídeo aí Ricardo Nunes Gravou um vídeo depois Que é aquela conversinha De sempre Eu não concordo Com a atitude Dota Atena Mas Eu não concordo Com o estupro Mas A mulher foi de saia Para a festa Né? Então como é que fica agora Tucanos? Como é que fica agora? E outra coisa Normalizam O Leonardo Sakamoto Na bancada O Boulos Como candidato Mas o Marçal É a grande polêmica Porque fala Coisas ofensivas Mas um comunista Invasor de propriedade Que joga coquetel Molotov na Fiesp Tudo bem Vera Magalhães Dá nota 3 Para ele De 5 Nota 3 E o Sakamoto Está na bancada Da TV Cultura Bancada pelo Dinheiro do Estado Que o Tarcísio governa Isso está tudo ok também Podemos Vamos normalizar O Sakamoto O Sakamoto Não pode ser júri Nem de circo Ele não pode ser júri de nada Ele não pode ser entrevistador de nada Esse cara é um débil mental Comunista Assim como o Boulos Ele tem que entrevistar o Boulos No UOL Aí está tudo certo Ninguém vai ver E é a vida que segue No Brasil Agora A imprensa Mídia mainstream Normalizar Sakamoto Entrevistando Boulos Numa sabatina Com outros candidatos Não Aí o problema É o Marçal Com um boneco Proibiram O problema É o estilo Dos cortes Não pode corte mais Mas pode comunista Invasor de propriedade Então o Brasil Está insano Aliás o mundo Porque os Estados Unidos Também Pode defensor do Hamas Pode defensor De imigrante Ilegal De socialismo Mas o Trump É o problema O cara levou Duas tentativas De assassinato Em dois meses Ele é a ameaça Não a Kamala Harris Que mentiu Para o mundo inteiro Que o chefe Que o presidente Do governo dela Estava a ser mil Mentiu para o mundo inteiro E a mídia Não cobra isso dela A mídia finge Que isso não aconteceu Então Brown Enquanto esse teatro Todo seguir seu curso O Trump E o Bolsonaro Vão ser vistos Como Cavalheiros Gentlemen Que vão deixar saudade Vai vir marçal E coisa muito pior Pela frente Ou vocês acham Que a direita Vai aceitar passivamente Boicote Como o que tirou O Salles da disputa E cadeirada A direita Vai ficar aceitando Essa brincadeira Porque tem um salvo conduto Porque contra a direita Pode O Tucano Tadinho Foi ofendido Fala sério né De novo Estão estimulando A guerra tribal Se a democracia Não serve mais Para todo mundo Participar Com igualdade Se virou um teatro Farsesco Para a esquerda Subjugar a direita A direita vai reagir Com as armas E não são as armas democráticas Porque elas não existem Elas são uma farsa Um teatro Um instrumento Na mão da esquerda Para perseguir Para censurar Para calar E para justificar A cadeirada Não dá gente Ou a turma Para para pensar No que está acontecendo Ou projetar Uma guerra civil Não vai ser coisa de louco É o que estão tentando Instigar pelo visto Eu vou devolver Para o Salles Mas antes Vamos mostrar aqui Algumas das imagens Que o Consta mencionou A primeira delas É essa do Joaquim Teixeira Com a comparação Do Trump com o Marçal Pode colocar aí Cláudio Olha só O Trump Depois de levar Doze tiros de fuzil E o Marçal Após a cadeirada O Trump lá Todo pim-pão Com as duas gatinhas Do lado O Marçal Com a máscara De oxigênio Na ambulância E o segundo É o vídeo Do Ricardo Nunes Comentando O episódio da cadeirada Vamos ver Pessoal Terminou agora Aí o debate Da cultura Que noite triste Que noite terrível Mas terrível também O comportamento Desse Pablo Marçal Um irresponsável Que em todos os momentos Todos os debates Ia provocando Criando provocações Para todos Que até pegou Da Atena Ali abalada emocionalmente Que perdeu A sogra Com provocação Triste para a democracia Triste para quem estava assistindo Triste para todos Dessa cidade Mas fica uma lição De ver Quem De forma nenhuma Pode estar à frente Da maior cidade Da América Latina Uma pessoa irresponsável Eu estava ali Assustador O comportamento Desse cara Assustador Nós vamos Livrar São Paulo Disso Boa noite Fica para a reflexão E olha E olha também Sobre isso Sobre essa inversão De papéis Esse tratamento Do Marçal Que foi o agredido Que foi a vítima Do ataque Sendo tratado Como agressor O Paulo Souza Fez uma paródia Muito legal também Dá uma olhada É isso mesmo Bonner O estatuto Do descadeiramento Voltou à pauta No Congresso Nacional Porque Cadeiras matam E nós precisamos Falar sobre isso A Operação Cadeirudo Deflagrada Nesse último domingo Deve aparecer No programa do Datena Tamanha Barbaridade Do ocorrido O que a maioria Não sabe É que talvez Datena Não tenha agido Sozinho Investiga-se Inclusive Se a candidata Maria Helena Realmente quer ser Prefeita de São Paulo Ou se tudo Não passava De um grande teatro Para que no momento Oportuno Ela convenientemente Ficasse de pé Deixando a cadeira Livre Para a cadeirada Dolosa De Datena Cadeirada Dolosa Para quem não sabe É quando se tem A intenção De enterrar As pernas Da cadeira Nas costelas De alguém Depois de ficar Sem argumento Em um debate Mas Maria Helena E Datena Seriam apenas A ponta Do iceberg De um esquema Gigantesco Envolvendo a empresa Flexiforme Uma das maiores Fabricantes De cadeira Do Brasil O influenciador Fausto Carvalho E o cantor Vini Há cerca de uma semana O influenciador Fausto Carvalho Aparece segurando Uma cadeira Em uma foto Muito suspeita Postada nas redes Sociais Da empresa Flexiforme Agora reparem Na semelhança Entre o personagem De Fausto Carvalho Uma outra linha Investigativa Vem de uma denúncia Do pastor Silas Malafaia Que deve lançar Um vídeo bombástico A qualquer momento Provando que na verdade Pablo Marçal É que se lançou De costas Contra a Datena Na tentativa De agredir A sua cadeira Tudo isso Para lançar O curso Quatro pernas Para uma cadeira De sucesso O único ponto Que todos concordam É que ao sentar A cadeira No Marçal É que Datena Sentou Marçal Na cadeira De prefeito Voltamos com você Bonner Sensacional Aí o trabalho Do Paulo Souza Ô Salles Queria te ouvir Sobre isso Você viu também Um duplo padrão Como costuma Falar o Consta Será que se fosse A vítima da cadeirada Por exemplo Boulos O tratamento Seria diferente Não tem dúvida Se a cadeirada Fosse alguém da esquerda O que deu a cadeirada Já estava preso Estava preso Com candidatura Caçada E tudo mais É que juntou O sistema todo Para criticar O Pablo Marçal E aí agora Qualquer coisa Que seja contra o Marçal É relativizada Ou aceita Ou defendida E qualquer coisa Que ele faça Ou fale Vai ser criticada Não há dúvida Que o sistema Se juntou Para boicotar Ou para segurar Para impedir É Travou o Salles ali É isso Travou de novo ali Aí do Veritas Mostrando justamente Uma Alô Voltou Voltou Deu uma corte É cortou Mas acho que voltou Salles Pode seguir Agora a gente está te ouvindo Eu estou dizendo que Precisa combinar Com os russos Quer dizer Toda essa indignação Seletiva Toda essa crítica Essa visão Assim mais Refinada Desses que se dizem Donos da política E que não admitem Que ninguém Venha de fora Tirar o seu comando Absoluto Não podemos esquecer Que o PSDB Decidia as eleições Lá no restaurante Máximo em São Paulo Tomando vinhos caros Eram as reuniões Dos grandes caciques Do PSDB Para decidir Como é que as eleições Iam caminhar Então Essa Essa ousadia De alguém se apresentar A revelia Do que Do que Esses caciques Caciques querem Essa ousadia É atacada Sob todas as formas Possíveis Olha só E tem mais um vídeo Aqui que a nossa produção Separou de mais uma Paródia Uma paródia não Na verdade Uma música Que compuseram Dois artistas Tirando sarro Desse episódio Da cadeirada Vamos ver Faz um N De música O debate Rendeu uma composição Como assim Eu falei Que o sujeito Não era homem Falei Que ele Não valia Nada Versuais Com outro homem Foi pior Que um tapa Na cara Dá pena De ver Seu descontrole Emocional Eu passando Bem E ele Passando mal Tô passando Com essa delícia Ele passando Algemado No jornal Foi garrafa Voando Cadeirada Em mim Posso ter Apanhado Mas tô Com ela Aqui E ele Me xingando Achando Que eu Perdi O trouxa Que perdeu A razão E ela Pra mim Foi garrafa Voando Cadeirada Em mim Posso ter Apanhado Mas tô Com ela Aqui E ele Me xingando Achando O que eu Perdi O trouxa Que perdeu A razão E ela Gabriel Gabriel Vitor E Mateus São os artistas Que você viu No vídeo Que compuseram Essa paródia Do episódio Da cadeirada O consta Dá pra ver Também Que o episódio Não ficou restrito A São Paulo A gente tá falando Da eleição A prefeitura De São Paulo Mas o negócio Se espraiou Tanto O Pablo Marçal Possivelmente Ele Se fossem Outros candidatos Acho que o efeito Não seria esse Conseguiu Praticamente Nacionalizar A eleição E o nome dele Mesmo que Ele não consiga Sair vitorioso Aqui em São Paulo Ele já tá pavimentando Um caminho Que parece muito Promissor na política O melhor texto Que eu vi Sobre esse fenômeno Foi do mestre Guzzo Na revista Orestes Marçal e os outros Eu usei trechos Na minha coluna De hoje E ele diz Basicamente o seguinte O Pablo Marçal Sem partido Sem cota de TV Sem apoio De nenhum jornalista Ele virou um fenômeno Por quê? Porque ele desafia Essa premissa Dos especialistas E dos seus Jornalistas queridos De que a política Profissional É que vai resolver As coisas Com não sei o que E não é nada disso O Guzzo escreveu O que de fato interessa E praticamente não se discute É o seguinte Como e por quê Um cidadão Que até três meses Não existia No mundo político Do Brasil Nunca teve um cargo Público na vida Não está num partido De verdade Não conta Com um único minuto De programa eleitoral Na TV Tornou-se o candidato Mais falado A prefeitura Da maior magica E mais importante Cidade do Brasil Pablo Marçal Por tudo que ensina A sabedoria Concentrada Dos analistas Políticos brasileiros Não deveria existir Mas ele existe E todo marqueteiro Político no Brasil É tucano Todo Se o Salles Contratar um marqueteiro O cara vai virar A primeira coisa Que vai falar pro Salles Você precisa deixar De ser você Vira um pouquinho Mais assim Merval Pereira Todo Marqueteiro é tucano O sonho dele É transformar Todo mundo Numa salsicha Em soça Num picolé de chuchu O Guzo Acrescenta depois Há anos O mundo político Constrói castelos Com suas candidaturas E engenharias políticas Pra ganhar Prefeitura da capital Econômica do Brasil Os jornalistas especializados E especialistas Ouvidos pelos jornalistas Fazem análise As mesas redondas Explicam por A mais B O que está acontecendo Mas não contavam Nenhum deles Com as curvas Da vida real Do Brasil de hoje Há muito mais gente Querendo ver Marçal Como prefeito Do que interessado Em ouvir jornalistas E especialistas E analistas O resultado É que o mundo Das ideias permitidas Esse mesmo Que passa a vida Dizendo Que não há solução Fora da experiência Do jogo de cintura E da sabedoria final Dos políticos Começa a entrar Num estado de pré-pânico Eu diria que Quando parte pra cadeirada Já bateu pânico E muita gente Defendendo que Ofendeu a honra E eu vejo Bolsonaristas Que eu respeito Nessa linha Em grupos fechados Não, violência Tem que ser sempre Tratada num contexto Ela tem que ser proporcional Sim, é proporcional Pegar uma cadeira Pra ofensa De honra E outra coisa A sogra morreu por isso E parece que foi ontem Ele coloca dessa forma Parece que a sogra Morreu ontem Pelo que me consta Foi o que? Uns quatro anos atrás Isso? Então, Brown Não dá Esse vídeo que nós mostramos Aí do Nunes É inaceitável Isso me lembra A Vera Magalhães Lá no Threads Porque ela não pode usar VPN Pra tweetar mais Ela deve usar Só pra ler Mas não pra tweetar Senão ela deixa A prova do crime Do ditador Que ela defende A Vera Magalhães Escreveu sobre o caso Silvio Almeida O seguinte O mais triste Nesse caso É que a direita Vai usar isso Pra ir contra Dois movimentos lindos O feminista E o racial E eu que pensei Que o mais triste Nisso Era mulher Ser abusada Pelo negão tarado Não A Vera A Vera Tá preocupada Com o uso Da direita Em relação Aos movimentos lindos Pra ela Então O mais triste No caso Do debate de ontem Não foi Um velho Desequilibrado Pegar uma cadeira E partir pra cima De outro Foi a provocação Do Marçal A gente entende O Nunes O verdadeiro Concorrente dele Não é o Boulos Aliás É impressionante Como Tem gente Dedicando pouca energia Pra atacar o comunista Invasor de propriedade Nessa disputa E inclusive Vale pra bolsonaristas Isso Aí quando eu falo assim Tem um monte de gente Que fala Rodrigo virou de lado Virou a casaca Agora ele é Marçal Vou parar de seguir Porra Quem me segue Achando que eu sou De tribo Bolsonaro Ou tribo Marçal Tinha que parar mesmo Porque não entendeu nada Eu tô há 30 anos Nessa luta O Salles também Eu tenho 15 livros escritos Eu não sou de tribo Bolsonarista Nem de tribo Marçalete Agora Eu sou contra a cadeirada E eu sou contra Direitista Que dedica 80% do tempo Pra falar mal do Marçal E o Boulos comunista Disputando eleição Então me desculpa Esse vídeo do Nunes É patético Primeiro porque ele Erra Grosseiramente Em apontar O que foi o problema Na noite de ontem Não foi O Marçal Seu moleque provocador Foi o outro Reagir dessa maneira E a turma Passa pano Pra uma cadeirada E De novo né Será que A preocupação dele É tão grande Com o Marçal Porque Existe um teatro Das tesouras Em que voltou A ser Tucanos e petistas Fingindo que há Disputa concreta Democrática Enquanto que na prática Não há Eu tô começando A achar que é isso Né